Novo mundo de aventuras, o perigo é bem maior É uma nova jornada, com novas emoções Nós ainda temos que pegar Pra ser do mestre o melhor Fala pessoal, bem vindos ao canal Vá nos games O meu nome é Vitor, estou trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Black Sim meus amigos, continuando aqui a nossa aventura por o Nova No vídeo passado então, nós conseguimos derrotar o quarto ginásio lá em Ibassa Foi bem tranquilo derrotar a Ilessa E depois chegamos aqui na cidade de Drivel Onde a gente foi recepcionado pelo líder de ginásio, o Clay E agora temos a grande missão de acabar com a equipe plasma que se instalou nessa cidade Basicamente, o que eu quero mostrar pra vocês antes disso É uma coisinha especial que muita gente pediu Que foi a mudança dos nomes dos nossos Pokémons Começando então com o Mino Crocorock Que eu coloquei o nome de Jonathan O Jonathan que vive comentando aqui na série do Pokémon Black É um cara que é muito bacana Então você está aqui como Crocorock Depois temos o Breno que também pediu pra ter um nome em um dos Pokémons da nossa equipe E eu coloquei ele aqui como Emolga Porque é um Pokémon que eu adoro, acho ele muito bacana, muito fofinho E o Breno, né, ele sempre faz umas dicas de quais Pokémons eu tenho que usar nessa série Eu gosto bastante Então tá aqui, Breno homenageado no Emolga O próximo é o Nate, que é outro cara que comenta muito na série aqui do Pokémon Black Adoro quando ele comenta, eu sempre gosto de responder também E ele recebeu então o Samurott, né, que era o nosso antigo Namur Agora virou Nate, né, olha aí, ó Namur e Nate, olha que coisa legal E pra finalizar nós temos então Menino Juninho, o queridíssimo Vanillite, né O Juninho, ele tinha pedido lá pra colocar o nome em alguns Pokémons Me ameaçou, dizendo que ia saber onde eu morava Brincadeiras à parte, né Brincadeiras à parte Eu achei legal, né, colocar o nome daqui No nosso Kibãozinho, né, o Vanillite Então vamos lá Só sobrou a Bloom, né A Bloom, que seria a nossa queridíssima Darmanitan A gente até então não teve nenhuma escrita mulher que pediu, né Pra ter o nome dos nossos Pokémons Se você é inscrita e é mulher, coloque aí o nome nos comentários Pede assim, ah Vitor, eu quero que você coloque o meu nome no Darmanitan Vai ser perfeito Bote aí, que em um de vocês eu vou colocar Não posso colocar de todas, infelizmente, né Enfim, vamos então para as novidades que temos aqui na cidade de Drifoel A primeira, pessoal Você pode vir aqui à direita Logo que você entra, né, na cidade Tem essa casinha E você fala com esse senhor aqui Esse cara, ele vai dar um golpe especial De acordo com o inicial que você escolheu, né Então, dependendo se você estiver usando o Emboar O Serperior Ou o Samurott Ele vai poder ensinar um golpe especial No caso, seria o Pilar de Água para o Nate Eu não sei se é um golpe especial ou físico, né Mas esses golpes que eles ensinam São golpes estilo... Deixa eu ver aqui, peraí Aham Mil Milhão de Anos Depois Gostei, cara Gostei É um golpe que se você utilizar o mesmo da variante Fogo O dano aumenta No mínimo legal, no mínimo curioso Gostei Só que eu não vou ensinar não Porque a gente já tem golpes bem bacanas no Samurott, né, cara O próximo golpe que eu quero ensinar para ele Seria, sei lá Um Edsizer Porque vai ser útil, né Contra pokémons do tipo Grama Outra coisa especial que tem nessa cidade É esse carinha que vive andando para o lado e para o outro Que vai querer fazer uma batalha tripla Ou batalha de turnos muito doida Ele vai querer uma batalha rotacionada, exatamente A batalha rotacionada Os pokémons vão mudando, né De acordo com o turno Vai também depender muito do treinador que a gente vai enfrentar, né Vamos fazer então aqui rapidinho Para mostrar como é que funciona Eu sou mais fã da batalha tripla, né Que acontece apenas no Pokémon White Ó, ele vai colocar um Basculin Um Crocorock E um Zebstrike Pokémons no mínimo curiosos Mas não tem problema Vamos derrotá-los com os pokémons que temos aqui, né Belezinha A gente tem uma desvantagemzinha normal Mas faz de boas Vamos acertar então o braço de martelo Com a mina Bloom Deve matar o Crocorock de primeira Perfeito Vai diminuir a minha speed Não tem problema Quem é que vai mandar agora? Vamos ver Vai colocar o Basculin em campo Eu vou querer rotacionar agora Posso não rotacionar? Posso sim É só fazer ele aqui, ó Rotacionar Não Vou rotacionar com o Emulga, né Aqui, ó Com a bola elétrica Rotacionei Ele não rotacionou O que é bom Eu particularmente gostei dessa ideia Até porque vai ficar paralisado Muito bom E agora a gente vai tirar mais dano com a bola elétrica Que é um golpe Que quão mais rápido o meu pokémon for em comparação com o adversário O dano é maior Derrotamos então o Basculin Agora sobrou só o Zeb Striker E a gente consegue derrotar ele usando o credíssimo Jonathan, né Nosso lindíssimo Crocorac Aqui, ó Perfeito Vamos lá então aqui o Dig Trocou Ele vai usar o ataque de chamas Que é o Flame Charge, né Um golpe que aumenta a speed do pokémon adversário Não tem problema não, meu filho Você pode aumentar aí a vontade Até porque no próximo turno Você vai falecer com o Kavar E hop Tomou o Dig E já é o Zeb Striker, né Até porque os nossos pokémons estão com levels bem altos Eu não levei tanto em comparação com os vídeos anteriores Porque eu falei, né Eu quero que esses episódios agora Não sejam tão fáceis quanto os anteriores Então eu vou evitar de treinar demais os meus pokémons Mas claro, vou treinar bastante O suficiente pra gente ter batalhas No mínimo emocionantes, né Derrotamos então esse cara De boas então Se você quiser, né Vai ter mais batalhas rotacionadas Nesta série Beleza Vamos então descer aqui, ó Que vai ter uma coisa especial Que seria a câmera frigorífica Que é aqui onde a gente vai poder fazer Várias batalhinhas Deixa eu só colocar Deixa a Bloom Deixa a Bloom que ela vai ser mais útil Em relação a essa parte da história A gente vai vir aqui, ó Vai aparecer o Charon Vai me falar com a gente Vitor Você acha que a equipe plasma poderia estar aí? Não gosto de lugares frios Mas temos que verificar Mas que chato Ok, vamos entrar então aqui no lugarzinho E vai ser o lugar frio, né Assim como o Charon falou Ele apareceu do nada Estou me lembrando do que o campeão disse Força é realmente tudo o que importa Para um bom treinador? Por mais que eu pense sobre isso Não consigo entender Que chatice Deixa pra lá Vamos entrar e verificar Beleza então, meu Charon Basicamente aqui vai ter várias batalhas Com treinadores que usam pokémons do tipo gelo E vai ter essas partes que deslizam Ao estilo ginásio de gelo, né Vamos pra cá, ó Pegar por aqui Eu não queria enfrentar esse cara Mas de boas Só pra mostrar pra vocês Como é que funcionam então As batalhas no frigorífico, né Todos os pokémons, se eu não me engano São de gelo, né Aí ele vai ter dois pokémons Vai começar então com o Pansear Então não são todos de gelo Desculpa aí então, né Eu não lembrava desse detalhe Mas de boas Contra o Pansear a gente pode usar o braço martelo, né Por sorte a Bloom Quando ela evolui, né De dar o maca pra dar o Maniton Ela perde aquela habilidade chata Que é o Hustle E consegue habilidades mais interessantes Ok Juninho Level 35, hein Eu acho que ele evolui no level 35, né não Vamos ver aqui Raio congelante é muito bom, hein Raio congelante é excepcional Cara, eu vou tirar Neblina Porque é miste, né É um golpe que não é muito útil, assim Sendo bem sincero Pelo menos pra minha pessoa E vou colocar o Raio congelante Que é mais útil Ele vai colocar o Timber Mantenha a Bloom, mantém a Bloom A Bloom com, acho que provavelmente Com um soco de fogo deve matar Vamos lá Até porque a Bloom tem um ataque físico muito alto Isso é realmente útil pra Adel Faleceu o Timber Ok, quase passamos de level E agora nós vamos ter Ah, maravilhosa Evolução de quem? Dele Queridíssimo Juninho Rapaz Olha só Juninho aí evoluindo Esse sorvetinho maroto Ai, ai, cara Esse Pokémon vai ficar muito forte Logo, logo, velho Assim como o Crocorock O Vanillite É um excelente Pokémon em Innova Beleza O Juninho evoluiu para o Vanillite A segunda forma do Vanillite E depois ele vai vir pra Vanilluxe Ok, vamos lá então Pra cá Tem essa batalha aqui Eu posso evitar ela? Posso? Vamos ver Posso sim Bom demais, né, velho Passou Pra cá Aqui, eu tenho que ir pra cá Esse aqui eu posso evitar Ainda bem Beleza Pra cá Tem esse cara aqui Mas eu posso evitar também, né, Ju? É, rapaz Você não me engana Beleza Vamos pra cá Por aqui Esse daqui eu posso evitar também? Posso Só quero pegar esse item aqui, ó Hyperpunchozinho Maroto Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir pra cá E usar a estratégia da bolsinha, hein? Vamos lá Vira de lado Vira Pronto Estratégia da bolsinha Sempre funciona Desde lá do Emerald, né, ó Só que não Beleza, pessoal Derrotamos aqui Esse senhor, né Que tava trabalhando aqui no frigorífico Acho que tem um item pra cá, pessoal Deixa eu ver Tem não Ali é só pra voltar mesmo A gente tem que vir pra aquele Container bem aqui Vamos então entrar aqui, ó Vai aparecer o Charon Vai falar com a gente O rapaz Ei Tem alguma coisa aí? Tem alguém aí? Sim, acho que sim, rapaz Venha Vamos Beleza, meu filho Vamos lá então entrar aqui no container Que por sinal Por fora parece bem menor Do que por dentro, né? Todos vocês Rodeiem-me Estou muito frio Não consigo parar de tremer Mas olha isso Não acredito que você está realmente se escondendo Que chato Mas se você está com tanto frio Podemos te acompanhar até lá fora Pokémon Glorífico, né? Vamos lá então Essa primeira eu vou deixar As últimas duas eu vou cortar Porque senão, né? Já viu Vai colocar então o Sandilezinho Por sorte Eu coloquei o nosso queridíssimo Nate em campo Samurote lindão Vamos usar então o pulso d'água Deve matar provavelmente Acredito eu, né? Fala isso aí, rapaz Já Elvis para o Sandile Tranquilidade Próximo quem é que vai mandar? WatchHog Olha só WatchHogzinho Acho que a gente deve conseguir Ser mais rápido E também acabar com o pulso d'água Até porque WatchHog está no level 23 Bem abaixo Do Samurote Já Elvis para ele Easy fucking Easy, meu irmão Derrotamos então aqui O primeiro da equipe Plasma E agora os outros dois Eu vou cortar Porque vocês não precisam ver, né? Ok Derrotamos aqui então O último da equipe Plasma Ele vai falar, né? Não há dúvidas sobre isso Sofrendo alguma coisa Eu não li Porque estava acontecendo muito rápido Mas vai chegar aí o Clay Eu não poderia imaginar Que alguém pudesse Se esconder em um lugar tão frio Leve esses ladrões daqui Entendido Ela vai pegar algum Pessoal da equipe Plasma, né? E vai levar embora do frigorífico Vamos nessa Ah Cês não são tão ruins assim É Promessa é promessa Venham me desafiar no meu ginásio Basicamente é assim Que eu vou fazer a voz do Clay, né? Essa voz de Kaipira O ideal Da equipe Plasma Separar Pessoas e Pokémon É exatamente o mesmo Que não ter Pokémon Neste mundo Esse bundle Desperdício de oxigênio Caraca Charon Não precisa falar isso também não, né? Vitor Está frio Então eu estou saindo daqui Ok Minha Charon Pode ir Eu acho que esse item ali É o Never Melt Ice, né? É o Gelo Eterno Né? É um item muito bom Para você colocar Em um Pokémon de gelo Como o Vanillite, né? Porque vai aumentar O dano dos golpes de gelo Então vamos sair por aqui, ó Vamos pegar aqui Aqui E descer aqui E chegamos aqui fora Do frigorífico Não sei se vai ter uma ceninha Aqui exatamente Acho que não É Ok Agora sim A gente vai poder ir para o ginásio Sem maiores problemas Antes disso é claro, né? Eu vou passar na No centro do Pokémon Só para recuperar os Pokémons E aí eu volto Beleza pessoal Já recuperamos os nossos Pokémons Podemos pegar aqui A direita E ir em direção Ao quinto ginásio Né? Vai ter uma ceninha agora Para ver se é isso Clay É um prazer te conhecer Sou Getsis Da equipe Plasma Vim para buscar Meus associados Que estão sob seus cuidados Não estou precisando De obrigar nenhum Seus colegas Estavam tentando Roubar os Pokémons Das pessoas Mas o que é isso? Parece que houve Um mal entendido Estávamos apenas Libertando o Pokémon De pessoas perversas Isso até soaria bem Se fosse verdade Posso não falar assim Mais ou menos Eu sou um homem honesto Você fala muito bem Mas o que você diz Parece ser mentira Deixe de enrolar E se explique direito A equipe Plasma Tem interesse Na cidade de Drifwell E temos muito Mas muito mais Membros Além dos que estão aqui Bem Não sei dizer Se estão mentindo Ou não Mas se eles Não conseguiriam Isso sem batalhar Aham Tá bom Pega eles Uma decisão Desculpa por deixar Charon foi treinar E a gente Já pode ir em direção Ao ginásio O quinto ginásio Que você já deve imaginar Com a frase ali Do Getsis Qual é A tipagem do ginásio Já que ele falou De minerador Ok Pegamos aqui Água Água mineral Vai ser bem útil Sendo bem sincero Vamos descer Esse ginásio Tem uma gimmick No mínimo curiosa Que é esses elevadores Eles vão ficar Descendo pra cima E pra baixo E aí a gente tem que chegar Lá embaixo Onde o Clay Está nos esperando Vai ter uma batalhinha Aqui pra vocês Eu vou deixar Só pra vocês verem Qual é a tipagem Do ginásio Vocês já devem ter visto Até porque Aquele anfitrião Falou Vamos então enfrentar Esse senhorzinho Ele vai ter o que? Um Palpitoad Olha só Que é né Water e Ground Mas a tipagem Do ginásio É Ground em si O Palpitoad Tem uma excelente tipagem Sendo bem sincero Ele tem a mesma tipagem Do Quagsize Do Swampert Do Gastrodon né Uma excepcional tipagem Derrotamos então aqui Vai mandar quem agora? Crocorock? Drillbur Drillbur é outro Pokémon Que eu gosto pra caramba Um Pokémon Que tem uma excelente evolução E também Uma boa tipagem né Porque quando ele evolui Ele vira Ground e Steel Muito bom mesmo Por sinal Eu acho que era pra ser a tipagem Do Do Aron né Se ele fosse Ground e Steel Ele seria bem mais Interessante de utilizar Ele é muito bom Um Pokémon excelente De Hoenn né Mas Rock e Steel Tem duas fraquezas Quatro vezes né Quatro vezes fraco A Lutador E quatro vezes fraco A Ground Vamos pra cá E agora As batalhas As outras batalhas Eu vou ter que cortar pra vocês Senão esse vídeo vai ficar enorme Beleza Derrotamos esse cara aqui Pessoal Podemos descer daqui então Ir para o Level aqui mais Baixo Não podemos ir para nenhum lugar Mais baixo Temos que subir Vamos ir pra cá O que tem pra esse lado? Olha só Tem aqui mais uma coisa Pra descer hein Mas mais uma batalhinha Desnecessária Que eu vou cortar pra vocês Belezinha Vamos descer aqui ó Pegar aqui o elevador Descendo Ah chegamos no final já Olha só rapaz Vamos então descer Vocês podem ver né Que tem vários fósseis né Nas paredes Eu acho esses detalhes Muito legais E agora vamos descer Até o fundo Do ginásio Onde está ele Meiro Clay Nos esperando Ele está atrás de um Ele está na frente na verdade De um cristal muito doido Vamos falar com ele Sempre com seu sotaque Kaipura Bem Acho que é hora De eu ver Com meus próprios olhos As habilidades Que a Elessa Gostou tanto em você Ele Ele e a Elessa São dois líderes Que falam pouco É assim mesmo cara O importante é batalhar Simbora e vai Eu enfrentarei ele Meiro Clay O quinto líder De ginásio Desse jogo maroto Ele vai usar um Crocoroc Logo de começo Será que ele vai ter Intimidate Porque se ele tiver Intimidate Eu não posso usar O Concha Navalha Não tem não Está de boas Eu vou usar o Pulso d'água Só por precaução Porque o Concha Navalha Pode acabar errando E eu não quero levar Dano à toa Beleza Crocoroc faleceu Rapaz Eu acho que o Samurai Garante Acho que o Samurai Garante todas essas lutas Sendo bem sincero Excadrill Próximo Pokémon dele Pode mandar Que é um Pokémon Que eu amo Do fundo do meu coração Acho sensacional Vou dar outro Pulso d'água Talvez mate Eu acho que sim Até porque ele é Ground Steel Fraco a água Aguentou Beleza Usou Isso aí é Bulldoze Não vai tirar muito não Beleza Diminuiu minha velocidade Tranquilamente Vou usar então Aqui a Concha Navalha Porque ele vai usar Hyper Potion Para aumentar o HP E talvez a Concha Navalha Mate com um golpe só Até porque É um ataque físico E o Samurai Tem um bom ataque físico Não é não É isso aí rapaz Faleceu Menino Excadrill Agora falta só mais um Que é Pop Toad De boas Sem problema algum A gente consegue derrotar ele Apesar de não ter nenhum Pokémon Que tenha vantagem Sobre o Pop Toad Eu acho que com Dois Conchas Navalhas A gente deve matar ele Vamos lá O primeiro Vamos ver Matou É Pop Toad faleceu De primeiraça Easy fucking Pizze Derrotamos O último Pokémon Do Clay né E com isso derrotamos Mais um Ginásio Pessoal Foi esse Pizze cara Foi bem tranquilo Eu vejo Mas não gosto Pra alguém tão jovem Você tem um estilo De batalha imponente Eu sei que você tem pessoas Que podem desenterrar Seu potencial Ari Aqui Toma isso E ele dá pra gente A quinta Insígnia de Ginásio De um Nova Que eu não faço ideia É o nome Mas vou guardar Na minha Caixinha De Insígnias Por favor Diga o nome da Insígnia Por favor rapaz É a Insígnia Do Tremor De Clay Olha só Então é a sua Quinta Insígnia Se não assim Pokémon até Level 60 Vai te obedecer Além disso Vou te dar Esse MT Bem Esse era o plano Mas acabei de lembrar Que tem algo Que eu quero Espere na frente Da caverna No final da Rota 6 Me ouviu Beleza Então A gente vai fazer Isso nesse episódio Eu quero ir em direção A essa caverna Acho que a gente Não vai fazer Nesse vídeo Até porque Vai ficar enorme Porque aquela caverna Meu Deus do céu É grande É grande Vamos lá Provavelmente eu devo fazer No próximo vídeo A caverna completinha Para vossas senhorias Vamos sair aqui No ginásio Se eu não me engano É a Bianca Que vai dar pra gente Um item agora Vamos ver aqui Se a gente vier A esquerda de Drifwell Vai ter uma batalha Contra ela Eu acho Que é uma batalha Oh Oi Vitor Vai aparecer ela Minha Bianca Fale comigo rapaz Ei Você estava agora No ginásio Ei Ei Sei do ginásio Drifwell Ela é o máximo Isso é incrível Não 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 posso me distrair Com a sua nova E brilhante insígnia Eu também sou uma treinadora E horas como essa Batalhamos Certo Beleza minha filha Pode vir Volte em enfrentar Menina Bianca Eu acho Que ela ainda não vai estar Com o O inicial dela Evoluído Na forma final Ela vai começar Com o Hurgir Um pokémon Que eu Particularmente Acho meio chato De derrotar Mas de boas Vamos lá Ahn Intimidez Teror não Pode usar a vontade Eu acho que talvez Um pulso d'água Mate O Hurgir Acredito eu Pode ser que não mate Vamos ver Ah Por um Não creio Pior que ela agora Vai querer usar item O pior agora É que ela vai querer Usar item E eu não vou poder Matar no próximo turno Infelizmente Uma vida que segue Usou o Hyper Potion Imaginava isso Tranquileba Menina Bianca O seu Hurgir Vai falecer Logo logo Pulso d'água Seria bom se gritasse E matasse de uma vez Matou Caraca A boca santa Tá ligado Beleza Então Vai usar o Pan Sage Pode usar minha filha Pode usar Bote aí Eu tenho Vamos colocar o Breno em campo A gente não usou ele ainda Nesse episódio Vamos colocar então O Breninho Emolga Faça o seu trabalho E derrote O credíssimo Pan Sage Que é o macaquinho de planta Acrobatics É o suficiente Provavelmente Eu quero ensinar pro Breno O Aero Ace Que é o golpe Voador que nunca erra É muito Mas muito útil Pignite Pignite a gente pode manter O Nate Pode colocar o Jonathan Vamos tentar O Breno Acho que o Breno Acho que com acrobatics Talvez mate O Pignite Talvez Vamos ver Ele tá com uma boa diferença de level Não matou não Mas de boas Usou o desmantelar Errou Perfeito Ah usou o Hyper Potion Pode usar a vontade Minha filha Seu destino já é extra traçado Acrobatics novamente Talvez faleça Por um velho Ela não tem mais Hyper Potion não Não tem não De boas Faleceu o Pignite O que que sobrou pra ela Eu não lembro Ela tem uma Muna É verdade Ela tem Muna Que evoluiu pra Muxarna De boas Vamos colocar aqui o Jonathan Então em campo Talvez com o Crunch Deve matar Acredito eu Crunchzinho da massa Deve ser o suficiente Pra acabar com a Muxarna Que é a evolução da Muna Usou a profecia E boas cara Mastigadazinha Faleceu Até porque o Jonathan Tem um excelente ataque físico Um barulho mínimo curioso Esse da Muxarna Gostei Derrotamos então a Bianca É isso né É isso Derrotamos a Bianca Easy fucking piece Minha filha Traine mais Porque senão você não vai ter chance De me derrotar Não tenho tido uma batalha com você Há muito tempo Vitor Nossa Você ficou muito forte Não sou muito forte Então não sei como dizer isso Mas acho que você é bem ligado Nos sentimentos dos seus Pokémon Oh Quase esqueci Queria Dar esse MO pra você Vitor E ela dá pra gente O HM Fly A gente vai poder colocar Um dos nossos Pokémon E voar pelo cenário Eu acho que já posso usar Por sinal Porque nesse jogo Não tem aquele esquema De ah Se você Conseguiu HM Antes do ginásio Você não pode usar Não Se você pegou HM Você já pode utilizar Sem problema algum Eu acho que nenhum dos meus Pokémon Aprende Fly Até porque o Emoga Que é voador Ele é muito pequenininho Pra poder usar Fly Ok Vamos entrar em direção Aquela caverna Que o Clay falou Pra gente poder terminar O vídeo Por lá Então aqui Usar aqui o repelente Pra evitar essas batalhas Esse cara não olha pra trás não Perfeito Opa Essa menina aqui tem que tomar cuidado Beleza Passemo Por que um Pokémon apareceu? Olha o Gino Do nada tá ligado Do nada o Aldino apareceu Acho que é porque Acho que é porque A grama balançou Provavelmente foi isso Vamos acabar com ele logo Ah velho Errou Sem paciência cara Ser bem sincero Não tenho paciência Pra Aldino Ele é O Chensei Dessa geração É muito chato Mas derrotamos ele de uma vez Vamos então subir aqui a rota Tomando cuidado Pra gente não fazer batalhas necessárias Essa mulher não olha pra cima não Ufa Ainda bem Beleza Aqui vai ter essa batalha Contra esse cara Que vai ter um Dirling Um daqueles Servos Que eu vou pular pra vocês Ou eu deixo Vou deixar Vou deixar Porque eu já pulei um pouquinho Aquela batalha do Do queridíssimo Que eu esqueci o nome Do Aldino Vamos então enfrentar esse carinha Que vai ter um Dirling Como eu falei E o legal do Dirling É que ele tem quatro formas diferentes Baseadas nas estações Nas estações Nas quatro estações Verão, inverno Outono E primavera Vamos então acabar com o Dirling Eu acho que com dois Slash A gente mata É Que boas O Dirling Ele é normal E plantas Se eu não me engano É isso É um Pokémon Que eu acho legalzinho E tal Acho muito legal A forma inverno dele Porque fica muito bonito Na última forma Quando ele evolui Mas nunca usei muito Assim demais Ali tem um item Que eu vou querer pegar Tem ali uma Uma graminha Se mexer Eu não vou nem tentar pegar Ah Desapareceu Parou Tá ligado Quero pegar aquele item aqui Vamos ver Ah um Hyper Potion Útil Útil Um item Bacana Gosto dele Vamos lá então A estratégia da bolsinha Vamos lá Agora A estratégia da bolsinha Vai funcionar Confia Confia Não falei Rapaz Funcionou Funcionou Vamos por baixo Eu não quero Efeitar você Minha filha Obrigado Aqui tem algumas Pokébolas Pessoal Mas essas Pokébolas Às vezes São Pokémons Eu acho que aquela Direita e a de cima São Pokémons Mas então Vamos evitar eles Esse cara Não virou não Ok Se eu não me engano Aqui Nessa Nessa casinha Tem uma pessoa Que recupera Os nossos Pokémons A gente fala Com essa mulher Aqui E ela recupera Nossos Pokémons Sem Nenhum Problema Belezinha Agora vamos então Em direção A porta Entre aspas Da caverna Pra então Terminar o vídeo Por aqui Vou usar então Eu não vou usar Repelente Eu vou confiar Vamos lá Rapaz Aqui é qualidade Beleza Chegamos aqui Na caverninha A gente vai Interagir Com a entrada E o que ele vai falar Obrigado por esperar Ele vai aparecer Aí Todo pomposo Parece um Nenhum No Pokémon Elétrico Chamado Galvantula Não sei Por que Tenho Nenhum Aqui Mas se Tiver Problema Meu dever Com o líder De ginásia É ajudar Vai aparecer O Crocorock E ele vai dizer Crocorock Tira isso daí Ele vai usar O Bulldoze Que é um TM Que o próprio Clay vai dar Pra gente Isso é pra você É a minha MT favorita Você pode ensinar Ela pros seus Pokémon Tudo Ele dá pra gente O TM Tremor Que seria o Bulldoze Um excelente golpe Até porque A gente não vai conseguir O Earthquake Tão cedo É o movimento Tremor Esse movimento Causa dano Diminui a velocidade De qualquer Pokémon Que atingir Alguns Pokémon Tipo o Tess Não vai mais devagar Que você gostaria O Tremor Pode estudar A cobrir Essa fraqueza Beleza então Não sei O quão bom Você é Realmente Mas se acha Que pode ir Vá E se E vê se acha Que pode fazer Continue fazendo Faça as coisas Como você quiser Decida seus próprios limites Beleza então Ele vai pegar O Kurokurok E vai voltar Pra cidadezinha dele A cidade do Drifl E com isso Pessoal Eu vou terminando Mais um vídeo Da nossa série De Pokémon Black Eu espero Que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você gostou Deixa aquele like maroto Se inscreva no canal Pra quando o vídeo sair Você recebê-lo E comenta aqui embaixo Se você curtiu A mudança dos nomes Dos nossos Pokémons Para os nomes Dos inscritos Eu amei Até porque Eles seguem o canal Comentam nas publicações Acho muito importante Essa nossa interação Eu agradeço muito A cada um de vocês Comenta aqui embaixo Se você acha O Ginásio do Clay Difícil E é isso aí pessoal Eu espero É claro Que vocês tenham Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que Dependendo do horário Que vocês estejam Assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau 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 Chochote, allons-y Allons-y Chochote, chochote Allons-y, chochote Chochote, allons-y